Pessoal, no vídeo de hoje é o seguinte, cara, um amigo meu que joga comigo, eu tremero, joga por muito tempo aí vários jogos, só que nunca jogou CS, ele já abriu caixas comigo, só que CS ele nunca tinha entrado, porque ele não tem mousepad, ele não tem mouse bom, na casa dele ele não tem espaço lá pra ter mouse e mousepad. Então, tipo assim, ele perguntou pra mim se dá pra jogar CS no controle, cara, e eu lembro que eu tinha visto essa opção no CS, mas eu nunca vi ninguém jogar no controle, cara. Aí eu fiquei tipo, cara, será que dá? Aí eu fiz um desafio aí de jogar umas partidas no controle, um MM, tentamos jogar MM, não deu certo por causa do level dele, a gente vai ter que upar, depois eu vou trazer o MM pra vocês, se vocês quiserem, mas a gente jogou aí algumas partidas no controle, cara, e cara, pra minha surpresa, o resultado não foi ruim não, cara, eu curti, velho. No final eu dou meu feedback aí sobre usar controle no CS pra vocês, mas eu fiquei surpreendido realmente em jogar com o controle aí, lembrando, eu usei um controle de PS4 do audiovisual original, tá? Também tem um de Xbox aqui, mas eu preferi o de PS4, eu creio que quanto melhor o controle, mais fácil ainda vai ficar pra você jogar, e já tirando a dúvida do pessoal aí, que sei que a gente vai perguntar, cara, não tem auxílio de mira, não sei se tem como ativar, mas pelo menos no PC não tem auxílio de mira ali não, cara, pra mim até não tinha opção nenhuma ali aparecendo. Então é isso, guys, bora pro vídeo, velho, lembrando que esse vídeo tem um sorteiozinho de 22 do Aline, se você goste pra vocês, hashtag sorteio aí uma vez nos comentários. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys, tô hoje, mais um dia aqui, mano, tô meio improvisado aqui, velho, tô com o monitor de lado, tô tudo de lado à mesa, por quê, mano? Tô hoje com um amigo meu, o Tremor, ele dá um oi, Tremor. E aí, galera, tudo bom? E, pessoal, o Tremor já participou de outros vídeos aqui, cara, o Tremor, ele não joga CSGO, ele joga e joga de luta, joga tudo no controle, cara, e eu desafiei ele a jogar CSGO, ele já abriu caixas comigo um tempão atrás aí, em vídeo aí, guys. E, desafiei ele, mano, a gente vai jogar CSGO, eu e ele no controle, cara, eu tenho dois controles aqui, mano, um controle de Xbox piratão, um controle de PS4 original, DualShock 4, e eu vou jogar no de PS4, eu entrei no mata-mata só pra testar, não joguei só pra testar ali, o de PS4, o de Xbox, é impossível controlar a mira, porque piratão é ruim. Esse daqui, cara, é muito difícil, por quê? Aqui no controle, a mira, quando eu vou mexendo aqui, deixa eu colocar o mouse aqui na tela, deixa eu ver, eu acho que tá, vamos ver aqui. Pelo menos na minha outra conta, eu troquei de conta pra gravar esse vídeo, tá, guys? Na minha outra conta, quando eu mexia, ele... Pessoal, como eu tava falando, eu troquei de conta de Steam, meu controle desligou, na outra conta da Steam, cara, eu tava com um problema que é o seguinte, velho, tá vendo o touchpad aqui? O controle, ele tava com alguma coisa digital, quando eu mexi, ele ia mexendo na tela, eu vou colocar um vídeo aí pra vocês mostrando, mas eu consegui arrumar nessa conta aqui, parece que só se eu colocar o dedo, por enquanto tá dando pra mexer. Ok, manos, vamos lá, cara, vamos jogar aqui no controle, e vamos ver aí, cara, se vai dar pra matar alguém, né, cara? Vamos ver se vai dar pra matar alguém desse jeito aí, cara. E, Tremor, bora lá, Tremor, deixa eu só ver aqui se tem alguma configuração de controle, tá desativado, não aparece nada, cara. Tremor, na sua configuração de controle aparece alguma coisa? Como assim? Vai em configurações. Certo. E vai ter controle, vê se aparece alguma coisa. Abri uma aba lá pra mim, mapear ele se eu quiser. Pra mim não abre nada, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, guys. Pessoal, o seguinte, manos, eu tentei gravar um MMA pro Tremor, só que como a conta do CS dele é nova, ele não conseguiu jogar MMA, ele tinha que ouvir. Então, essa partida aí eu gravei um casual ali, e um corrida armada, cara. E se vocês querem ver a MMA, comenta aí, jogando no controle com a MMA. Não dá pra me jogar na minha conta principal, porque é supremo, né, cara? Mas vamos ver o que dá pra fazer aí, velho. Comenta então se você quer ver um MMA aí, velho. E, pessoal, bora lá, mano. Vamos tentar jogar aqui, vou convidar o Tremor. Cara, o meu não tá dando pra mapear o controle, ou seja, o jeito que tiver vai ser o jeito que vai. E, cara, vou ter que te adicionar, Tremor, pra te convidar aqui, hein, mano. E, pessoal, acionei o Tremor aqui, a gente vai adicionar. Mano, eu não tô sem isso, eu tinha um monte de câmera aqui em casa, sumiu na mudança, cara. Eu só tô com essa câmera, não vai dar pra mostrar muito bem o controle. Então, eu vou tentar mostrar desse jeito, assim, tentar jogar assim, cara, pra mostrar, beleza. Mas eu tô jogando o controle aqui, se não vai ter que não ver isso. Vou tentar iniciar a tentativa aqui. Ó, o patente perfil do Tremor precisa chegar. Então, guys, vamos jogar aqui um mata-mata pro Tremor pegar patente. Aí a gente vai pro E-Competível. Tremor, você tem que pegar a patente 2. Eu sei, eu nunca joguei esse jogo, só... Vamos lá, uma partida você... Pra vocês verem que, realmente, o cara nunca entrou no jogo, tá ligado? Eu lembro que ele falou que eu dei esse jogo pra ele, provavelmente foi muitos anos atrás. Sei lá, 4, 5 anos, né, Tremor? Foi mais ou menos isso. É, mano, ele nunca jogou, mano. Vamos ver, cara, vamos ver. E eu também nunca joguei no controle, né, mano? Guys, eu jogava em console, e o último console que eu joguei foi o PS3, cara. Com Mortal Kombat, muito tempo atrás, cara. O mata-mata é só matar. É só matar e não morrer. Se você morrer, você não nasce mais. Brincadeira, brincadeira. É, mata-mata. Você mata, morre. Nasce, morre. Baixa o volume aí, que senão você vai ficar surdo. Baixa um pouquinho o volume aqui, pessoal. Vamos ver aqui. E, manos, começamos com a attack-tack. Meu Deus, matei. Mano, guys, não tem como mirar, cara. O botão de mirar agacha. Eu não consigo mapear. Como assim, mano? Você já tá jogando? Não começou aí pra você, não? Pra mim, tá coletando dados da partida ainda. Ah, é, vai carregar a primeira vez que você tá carregando o CS. Cara, é muito estranho, guys. Se eu mirar, eu tenho que apertar no touchpad, né? Meu Deus, tá sniper, vai porra, mas acendi agora. Ai, ai, ai. Ah! Meu Deus, eu gritei. Graças, agora é três da manhã, eu tô gritando aqui. É três da manhã, Tremi? Nem sei que hora que é. Não, pô. Aqui, deve ser seis aí. Pode ser, tá ótimo. Nem sei a hora, galera. Nem sei a hora que é. Tá gravando gritar. Meu Deus do céu, velho. Pra você ter uma ideia aqui, meu jogo crashou. Caralho, abre jogando, velho. Vai ir lá em perto de cima, tá toda a minha. Vigilhar-se. Conectando esse roster dele. Mano, já é muito difícil, velho. Ó, a bolinha recarrega. Do... Ali, final, volta, pelo jeito. Vai pula. Vai virar a gente que tá no meio do... Bora lá. Morreu. 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 Bora lá. Vai matando mais um. Vai matando mais um. Olha o tremor. 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 O tremor. Vai aparecer ali em cima o tremor. Vai aparecer ali em cima o tremor. Vai aparecer em cima ali o XP. Vamos lá. 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 Olha. Ficamos em terceiro. Jogando controle. Tá ruim não. Tá ruim não. Pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Foi um vídeo mais simples. Só que eu tinha essa curiosidade. Tem muita gente que tem. Como seria jogar CS no controle cara. E mano. Cara. Sinceramente. É difícil. Mas não é impossível não cara. Sinceramente velho. É. Você deixando sensibilidade baixa ali. Se você jogar ali uma semana. Se acostumar e tal. Dá pra jogar ali. Claro. Você não vai jogar que nem um supremo global. Você não vai conseguir trocar bala com os cara. Jogando no mouse e teclado. Que seja muito bom. Mas cara. Eu creio que ali um AK. Um xerife ali velho. Você consegue até trocar bala. Se você treinar bastante no controle cara. Porque dá pra ter uma precisão ali. O que você vai sacrificar bastante. É a sua sensibilidade mano. O que eu percebi. Que para ter sensibilidade mais baixa. Para você ter uma precisão melhor. Você sacrifica muito a sensibilidade. E claro. Eu creio que os controles mais novos. De hoje em dia. São melhores ainda. Esses controles aqui. Não é muito bom. Controle PS4 antigo. Pode ver que tinha hora que ele atirava. Meio que travava. Mas cara. Achei bem interessante. Que vocês querem ver um MMA no supremo. Jogando com controle cara. Comente aí. Que eu vou trazer para vocês. Beleza. E agora vai passar os brindes aí. Do CS Bonet. Quem quiser ficar de olho aí cara. Quem quiser acompanhar para estar. Vendo um brindezão top aí mano. Fique de olho aí. E mano. Gostei bastante cara. É uma experiência diferente cara. Parece que eu estava repreendendo jogar CS. Uma coisa que. Muitas vezes até. Tira a graça de jogar. Tipo. Um jogo que você já sabe jogar. Tá ligado. Então é uma coisa interessante cara. Para mim. Uma experiência interessante. Esse foi o controle do PS4. Posso trazer também no controle da Xbox. Só que é muito mais difícil. Que é. Até tem um controle original aqui. Eu tenho que ver como que liga. Porque o pirata é bem ruim. Mas cara. Interessante mano. Então sim. É possível jogar no controle do PS4. Sim. É. Dá para se divertir sim. Jogando. Dá para você matar. Dá para você ficar ali. É. É. Bonzinho até jogar bem até cara. Se você treinar ali velho. Eu em uma hora. Ele já está ficando em terceiro. Tem uma partida que eu fiquei em primeiro. Que eu vou postar para vocês ali. E claro. Competível é mais complicado. Mas. Dá para jogar sim cara. Se eu dei uns casual ali. Deu para matar. Deu para matar bastante. E. Claro. Configurar o controle direito. Estava tendo que mirar. Se eu conseguisse mirar na R2. Na R2. Seria muito melhor para jogar de AWP cara. Jogar de AWP é bem legal cara. Só que eu não consegui configurar ele direito. Vou até pesquisar. Se eu achar. Eu trago um vídeo para vocês. Valeu para quem assistiu. E aí você aí. Você gosta de aplicar chance. E de ganhar skins. Gosta também. Então venha já para o csgo.net. O melhor site de open case que tem. Além de ter. Dezenas de métodos brasileiros de depósito. Como PIX. Boleto. Cartão de crédito nacional. Cartão de crédito internacional. E muitos outros depósitos. Você ainda pode utilizar o código amigo. Sim código amigo. Além de ganhar 40% de bônus. Em qualquer valor. Do depositado. Exemplo. Se você depositar 10 dólares. Você ganha 14. Depositar 100 dólares. Você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido. Topsíssimo. Que vai de 6 reais. Até 2.500 reais. Então fique de olheir nos brindes agora. E o brinde para quem depositar 6.50. Dessa linda Glock Star Trek. Gavião de guerra. O brinde para os 30 primeiros. Que depositarem 3 a 9 dólares. Essa linda elite build aqui. De 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros. Que depositou para a K47. Não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares. Também vai receber essa alpe. Deus minhoca cara. Brinde insano. Ela vale mais ou menos 9 reais. E tem muitas disponíveis. Muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares. Essa linda Glock aqui. Que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo. Depostou entre 10 e 40 dólares. Faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares. Essa linda planta arquitetônica aqui. De 60 reais. Depostou menos de 1 dólar. Não se preocupe. Tem brinde para você também. Dessa linda Glock farol alto de 3 e 50. A faca. Para quem depositar o maior número de vezes no mês. Vamos dizer que você depositar de 100 vezes. Se foi o maior. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar. E você foi o cara que mais depositou. É dessa linda Flip Águas Claras de 1 mil reais. O brinde para o segundo. Que mais depositar no mês. Em valor. Em vezes. Não em valor. Beleza. Só vale depositar acima de 1 dólar. Vamos dizer que o primeiro depositar 100 vezes. Você depositar 95. Você foi o segundo. Você ganha essa linda Daga Sombria. Revestimento Ferrujado. De quase 500 reais. E por último. A faca de maior valor. Depostado. Quem foi o cara que depositar o maior valor no mês. Exemplo. Se depositou 400 dólares. Foi o cara que mais depositou no mês. Você ganha essa linda. Baioneta M9 Star Trek. De 1.500 reais. Cara. E lembrando. Além disso. Você ainda ganha os brindes. Isso daqui é. O brinde extra do brinde. Fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando pessoal. O link do formulário na descrição. Meus brindes são ilimitados. Não tem limite. Pode fazer contas depois de depositar. Você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes. São entregues em live. E em vídeos. Mas qualquer dúvida. Você pode ir no Discord. Lá. Para a gente estar resolvendo. Beleza. Boa sorte a todos. Então. Já comece. Profitando aí. No CSGO.net. Utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40 puxinhas de bônus. Você ainda ganha o brindezão top. É isso. Bora lá. Tchau. Tchau.